Quinta-feira, 11 de julho, acontece em João Pinheiro a Operação Desmantelo 038. É uma operação do GAECO em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de Minas Gerais. As informações que foram cumpridos, 25 mandatos, entre mandatos de busca e apreensão e mandatos de prisão. O Sputnik Voz do Povo esteve na 6ª Delegacia de Polícia, acompanhando os trabalhos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do CAECO. Nesta operação que visa o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, às informações preliminares que muita droga foi apreendida. Vários indivíduos foram conduzidos em cumprimento dos mandatos que foram cumpridos pela Justiça. O Ministério Público vai emitir uma nota à imprensa sobre o resultado desta operação que acordou o povo pinheirense com a presença de um helicóptero da Polícia Civil sobrevoando os bairros de João Pinheiro. Tivemos também a presença da equipe com policiais, com os cães, os cães farejadores. A Polícia Civil, muito bem equipada, uma grande força de segurança, uma colisão entre as forças de segurança. Polícia Civil, CAECO e Polícia Militar em João Pinheiro, nesta operação, buscando o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas. É o Esputinico Voz do Povo, trazendo para você tudo sobre esta operação. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Polícia Militar, Polícia Civil e GAECO em João Pinheiro, com apoio de aeronave, helicóptero da Polícia Civil, amanhã desta quinta-feira, movimentada na cidade, com a operação desmantelo 038. Prefeito da Polícia Civil, Delegacia, sexta-delegacia da Polícia Civil, aqui em João Pinheiro. Está aí o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, operação em conjunto com o GAECO, movimentada na cidade de João Pinheiro. Os agentes da Polícia Civil, agentes do GAECO, Polícia Militar, aqui em João Pinheiro. Estou aqui em frente ao Ministério Público em João Pinheiro, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde o promotor Júlio César vai emitir uma nota à imprensa a respeito do balanço do que foi essa operação em parceria entre GAECO, Polícia Militar e Polícia Civil de Minas Gerais. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO Regional de Paracatu, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou na data de hoje a operação desmantelo 038, que visa desarticular a organização criminosa atuante nos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, posse e porte legal de arma de fogo. Dentre outros, praticados na cidade de João Pinheiro e região, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisões temporárias, 25 mandados de busca e apreensão na cidade de João Pinheiro e um na cidade de Brasilândia de Minas. Já foram efetuadas três prisões em flagrante, com apreensão de grande quantidade de drogas e munições. A operação contou com o efetivo de 62 policiais militares, seis delegados de polícia, 40 policiais civis, três promotores de justiça e servidores do GAECO Regional de Paracatu, uma aeronave da polícia civil e dois cães farejadores. As diligências e as investigações seguem em andamento, inclusive para a localização de alvos foragidos. Como nem tudo são flores, por mais que a operação seja um sucesso, uma moradora do bairro Pô do Sol acionou a equipe de reportagem, porque ela alega ter tido a sua residência invadida de forma indevida. Ela não era alvo da operação, muito menos suspeita da justiça por práticas ilícitas. A moradora Vanusa denuncia a ação policial nesta quinta-feira. Putinico Voz do Povo foi acionada por uma moradora aqui do bairro Pô do Sol, ela que é motorista de ônibus escolar e teve, durante a operação da polícia militar, a residência aqui invadida pelos policiais. De acordo com a moradora, a justificativa dada, portão arrombado, está aqui as marcas do portão, o portão foi arrombado, está aí empenado. De acordo com a moradora, a justificativa na informação que ela teve, ela que foi comunicada por vizinhos, porque estava trabalhando, que teria acontecido uma perseguição e os policiais teriam invadido a residência dela aqui em busca de um suposto criminoso aí, durante a operação desmantelha. Estou aqui na residência da senhora Vanusa. Vanusa, foi surpreendida, você estava no trabalho hoje pela manhã, operação da polícia civil, polícia militar e gaeco. Vizinhos te ligaram que a sua residência estava sendo invadida por policiais. Você foi surpreendida, chegou aqui sua casa revirada. Você procurou a imprensa querendo se manifestar, sentimento desse momento, Vanusa? Então, Jefferson, bom dia a todos. Como todos já me conhecem, eu trabalho com transporte escolar, cidadão de bem, nunca tive envolvimento nenhum com tráfico de droga, nem sei, desconheço até esse tipo de coisa. Mora aqui só eu, meus meninos, estava até trabalhando, fui comunicada por vizinhos que minha casa foi roubada. Parece que é uma perseguição aí de um criminoso que estava suspeito de estar pulando o muro. Mas, enfim, invadiu minha casa, me deu danos, tanto morais como também danos materiais, chutou meu portão, invadiu minha casa, revirou minhas coisas. No momento da invasão, vocês não estavam em casa? Não, estava não. Como que você ficou sabendo? Por vizinhos, por terceiros que me comunicaram. Você estava onde na hora? Eu estava trabalhando. Você trabalha com ônibus escolar? Isso. Estava transportando as crianças? Isso. Não tinha ninguém na residência? Não tinha ninguém, porque minha filha trabalha, eu também trabalho e meu menino estuda. E a rotina da gente é bem corrida. A gente vive mesmo em função do trabalho. Quase não tenho nem muito momento de lazer. Todos me conhecem aqui, que eu dedico a minha vida trabalhando de forma correta e honesta. E eu queria saber, uma justificativa, por que entraram no meu portão, chutaram o meu portão, invadiram minha residência, se ao menos me comunicar, me justificar. Eu queria uma... Houve alguma justificativa? Você chegou a conversar com os policiais? Tentei conversar com eles e eles ignoraram. Cheguei até a falar com eles que iam entrar, com o processo de danos morais e materiais. Eles também ignoraram. Manuza, a sua manifestação nesse momento, você está preocupada com a sua imagem em relação até à prestação de serviço que você faz? Sim. Como eu trabalho com transporte escolar, trabalho com criança. Várias pessoas viram o momento da invasão? Várias pessoas viram o momento da invasão na minha casa. Então, eu dei ali a minha imagem, né? Porque, já como eu falei anteriormente, sou muito popular na cidade, todos me conhecem, sabem da minha índole e do meu trabalho. Essa aqui é a sua filha. Como que você ficou sabendo da operação? Você disse que veio correndo pra cá. Olá. Aqui, quando você e sua mãe chegou, eu tive a oportunidade de ver que sua mãe estava em choque aqui, precisou ser contida. Qual a situação que vocês encontraram? Eu estava no trabalho, né? Durante essa noite eu não tinha dormido aqui. Como é que é o seu nome? Annalice. Annalice? Eu estava no trabalho e fui surpreendida, né? Quando me ligaram, falando que tinha sido arrombada a minha casa. Eu não me encontrava aqui, eu não estava aqui porque eu não tinha dormido aqui, eu tinha dormido na casa do meu namorado. E cheguei aqui, minha mãe está de choque aos prantos e as coisas tudo revirada. Estou completamente indignada porque quem nos conhece aqui sabe que a nossa vida, a gente vive em função do trabalho. E eu quero uma solução, uma resposta, o porquê disso daqui. Porque eu e minha mãe, nós somos cidadãos de bem, quem conhece sabe que a gente é. E é isso. Vocês estão se sentindo violadas? Sim, com certeza. Com qualquer pessoa, com qualquer cidadão de bem se sentiria. Você pode me mostrar o que foi feito aqui dentro da residência, durante a operação? Teve dois danos, que foi o dano do portão, o portão ali foi danificado, a porta também aqui foi danificada. Pode ir mostrando pra gente, você vai narrando aí onde eles entram. Os guarda-roupas foram reviradas, como podemos ver, a cama, meu guarda-roupa, minhas coisas aqui tem até roupa aqui no chão. Também reviraram também o outro quarto. Interessante observar que as camas foram mexidas, aquele guarda-roupa ali realmente tem roupa jogada ao chão, esse quarto aqui também. Dá-se a entender que pelo movimento das camas, né, que pode ser aí, tratar de uma possível perseguição mesmo de pensar que o bandido poderia ter se escondido, até porque o guarda-roupa foi aberto. Não mexeram nas coisas, Ana Lice? Não. Só abriram as portas? Abriram as portas. Vocês me falaram que também mexeram na cozinha? Sim. O que que foi feito na... Tinha um nitificador caído dentro da via, uma garrafa de café também, é... essa cadeira aqui também, ela fica ali, tava aqui. Vocês acham que vocês foram alvo de alguma suspeita ou vocês acreditam que realmente tenha sido uma perseguição. Uma perseguição, eu quero saber, né, um pronunciamento da polícia. Não existe isso. Não existe isso. Não tem nenhuma suspeita, falar que a gente tem envolvimento com isso aí, todos, como eu te falei, nem todos sabem, tanto que a minha mãe trabalha, a gente é pessoa honesta, então eu acredito que seja perseguição mesmo, porque não tem cabimento, não tem nada que prove, ao contrário, que a gente tem envolvimento com tráfico de drogas ou que a gente conhece o tal caso, porque eu desconheço, é... eu e meus meninos, é... O que pesa aqui é somente que você se sentiu humilhada, sua residência violada e você entende que isso prejudica a sua imagem como profissional, como empresária dentro de João Pinheiro. O trabalho da polícia é indiscutível, né, a operação realmente é necessária, mas vocês entendem que, sem justificativa, a residência foi invadida por engano, né, ou por uma perseguição, mas que é necessário que vocês também se manifestem e tomem as providências, porque vocês tiveram danos materiais e vocês vão também estar procurando a justiça pra, de forma judicial, buscar os direitos de vocês. Principalmente, né, além do dano material. Não só a questão de danos morais, a questão profissional, mas como pessoa, como ser humano, né, nós tivemos nossos direitos violados aqui. Acima de tudo, né, não só os danos materiais, mas morais, né, porque todos me conhecem aqui, todo mundo sabe que não é nossa índole em drogas, tráfico de drogas, não tem nada que levanta suspeita da gente sobre questão de drogas. Você nunca teve envolvimento com nada. Nunca, nunca. Você nunca foi presa, nunca foram uma delegacia nem pra responder nada. Não, nunca. Nunca teve oficina criminal, nada. Trafo de droga, não, graças a Deus, não. Então, eu tô sentindo, assim, minha imagem inteleguida, né, porque é muito triste, né, vizinhos, terceiros, ver uma porta sendo chutada, uma casa sendo invadida. E o que que eles vão pensar, né, de mim como cidadão? Será que ela tá com envolvimento em alguma coisa? Então, tipo assim, é essa a minha preocupação. Mesmo, é, degulir a minha imagem diante da sociedade. Então, o meu pronunciamento é, eu quero uma justificativa, o porquê, porque eu não posso ficar sendo lesada disso tudo. Nem material e nem moral. Nem material e nem moral. Ok. Tá aí, então, a equipe do Sputnik vinha aqui, né, pra estar ouvindo essa versão. A Vanusa me ligou logo de manhã em prantos, pedindo pra que viesse a residência dela. Ela é muito conhecida no município, prestadora de serviço, recentemente perdeu o esposo, a família ainda está superando essa perda e hoje foram surpreendidos aí com a invasão aqui. Polícia militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia.